Música Fez o passe na frente, barbi, bateu pro gol, tá dentro! Golaço! Barbichão! Anzinha! Quero ver pegar o homem, tá difícil de parar Aqui na de fazer gol, tem que respeitar O filho da dona Vátima, pelo seu tuica Pode dar 9 pra ele, porque o Barbichão é zica Errou no meio campo, desespero do zagueiro Ih, tá maneiro, Barbichão é artilheiro Ih, tá maneiro, Barbichão é artilheiro Ih, papai, agora é assim, hein Ah, ah, que isso! Barbichão é o bicho! Ah, que isso! Barbichão é o bicho! Ah, que isso! Barbichão é o bicho! A bica, a bica da dancinha, vai! Tic-tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac Fez o passe na frente, Babi, bateu pro mal pra dentro Com ação, Babichon na trancinha Quero ver pegar o homem, tá difícil de parar Aqui na de fazer gol, tem que respeitar O filho da dona Vátima, pelo seu tuica Pode dar nove pra ele, porque o Babichon é zica O erro no meio campo, desespero do zagueiro Tá maneiro, Babichon é artilheiro Tá maneiro, Babichon é artilheiro Ih papai, agora é assim, hein Ah, ah, que isso, Babichon é o bicho Ah, que isso, Babichon é o bicho Ah, ah, que isso, Babichon é o bicho A bica, a bica, a dancinha vai Esse é o Matheus Babia